Toda vez que você vem Faz tempo que ninguém conseguia me deixar assim Eu juro nunca imaginei que um dia ia acontecer Agora quase tudo que eu faço não faz mais sentido sem você Seu jeito, teu sorriso que voltar me faz Um beijo que eu roubei, não esqueço nunca mais Eu sei que aí distante também pensa em mim Ao meu lado como eu Você fica mais feliz O seu amor é o que eu sempre esperei Não vai ser a distância que vai separar a gente Com o amor que eu sinto por você Na hora certa você vai ficar O que a gente sente um pelo outro Nem um milhão de quilômetros vão separar Seu jeito, teu sorriso que voltar me faz Um beijo que eu roubei, não esqueço nunca mais Nunca mais Eu sei que aí distante também pensa em mim Ao meu lado como eu Você fica mais feliz Você fica mais feliz O seu amor é o que eu sempre esperei Não vai ser Não vai ser a distância que vai separar a gente Com o amor que eu sinto por você Na hora certa você vai ficar O que a gente sente um pelo outro Nem um milhão de quilômetros vão separar O seu amor é o que eu sempre esperei O seu amor é o que eu sempre esperei Não vai ser a distância que vai separar a gente Com o amor que eu sinto por você Na hora certa você vai ficar O que a gente sente um pelo outro Nem um milhão de quilômetros vão separar O seu amor é o que eu sempre esperei Não vai ser a distância que vai separar O seu amor é o que eu sempre esperei O seu amor é o que eu sempre esperei Uh-uh-uh-uh